Rua Constance 2425 Rua Constance 2425 Tá, Rua Constance Agora é só A gente olhou essa rua faz uma semana Eu não acredito que você trocou uma pistola por isso É uma pista Aquele cara não viu nenhum vagalume aqui Para, tô com um bom pressentimento Mas eu não Vem Vinte e quatro zero nove Então o vinte e quatro e vinte e cinco deve ser pra lá É Se os vagalumes ainda estiveram por aí O que será que eles estão tramando? Sei lá Aí Tem alguma coisa lá fora Demônio Lá O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?